Imagino que abriu uma pastelaria e registrou a sua marca há um ano. Desde então, o negócio tem crescido com sucesso. Um ano depois, verifica que as encomendas diminuíram significativamente e questiona-se por que razão isto acontece. A dada altura, recebe um comentário negativo nas redes sociais. Ao aperceber-se disto, verifica que o comentário não diz respeito ao seu negócio. Parece que outra pastelaria usa uma marca similar à sua. Em resultado, constata que os seus clientes podem estar confundidos e ter encomendado os outros bolos por engano. Contacta o INPI e descobre que outra pastelaria está a tentar registrar uma marca semelhante à sua. O que é que pode fazer? Pode opor-se ao registro de marca. A oposição é uma reclamação formal ao registro de marca. Pode formalizá-la, por exemplo, quando considerar que as marcas são idênticas ou semelhantes e assinalam produtos ou serviços idênticos ou afins. Ao reclamar, tem a possibilidade de proteger a sua marca e o seu negócio. Este procedimento pode ser efetuado por si ou através de um representante legal para o efeito. Ao reclamar num pedido de marca, tem de o fundamentar. Um dos fundamentos para uma oposição é a existência do risco de confusão por parte dos consumidores. Isto acontece quando, como no seu caso, os clientes ficam confundidos com a marca da outra pastelaria e compram-lhes os bolos, pensando que os estão a adquirir ao seu estabelecimento. Se pretende reclamar, deve ter um direito prioritário válido, ou seja, ser titular uma marca registada. Contudo, em alguns casos, um direito prévio não registado também pode fundamentar a sua reclamação. Recorde-se que existem outros motivos que fundamentam a reclamação de um pedido de marca. Assim, pode ser útil procurar aconselhamento jurídico. Se deseja opor-se a um pedido de marca individualmente ou através de um representante legal, deve fazê-lo no prazo de dois meses, a contar da publicação do pedido de registro no Boletim da Preparade Industrial. A oposição tem de ser fundamentada e tem de liquidar a taxa associada ao ato. O INPE notificará o requerente do pedido, dando-lhe conhecimento da reclamação. Ambos, requerente e reclamante, terão a oportunidade de apresentar os seus argumentos e as respectivas provas. Após a análise dos argumentos, o INPE decidirá, sendo a decisão objeto de recurso. Poderá, assim, recorrer no prazo de dois meses para o Tribunal da Propriedade Intelectual ou para o Tribunal Arbitral, também conhecido como Arbitrário. Tenha presente que a decisão do INPE se baseará na documentação facultada e nos factos considerados relevantes. Se a reclamação for aceita, o INPE recusará o registro, impedindo a coexistência no mercado de duas marcas semelhantes e confundíveis. O INPE também pode aceitar parcialmente a sua oposição e efetuar uma recusa parcial do registro. E se a oposição não for aceita? O INPE permitirá o registro da marca impugnada. Poderá também existir a possibilidade de chegar a um acordo com a outra parte. Para informações adicionais, consulte o nosso website ou procure aconselhamento jurídico.